Olá pessoal, eu sou Rodrigo Rossato, sou diretor comercial da AgroPrecisium e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um produto lançamento, um lançamento que a gente desenvolveu durante alguns anos de trabalho, que é o Pulverização Inteligente. Boa tarde, eu me chamo Felipe Moura, da Moura Consultoria, vim hoje aqui para dar um recado sobre o nosso sistema de Pulverização Inteligente. O que é Pulverização Inteligente? Você já imaginou você poder fazer taxa variável de pulverização, ou seja, conforme sua planta vai crescendo, você vai colocando a dose correta no local correto, conforme o desenvolvimento dela. Trabalho em conjunto com a AgroPrecisium, inteligente. O que é isso? O que é o sistema de Pulverização Inteligente? Há muito tempo nós vimos uma demanda de distribuir de maneira diferente as taxas de pulverização. Muita gente já vê isso, muita gente sabe que essa necessidade existe, mas o que tem é muito medo de se colocar isso na prática. O que a gente sabe, por exemplo, que existem locais da lavoura que não tem o mesmo desenvolvimento vegetativo. O desenvolvimento vegetativo é variável. Então, por que pulverizar em taxa fixa? Isso foi o que nos motivou a desenvolver essa ferramenta. Hoje, através do sensoriamento remoto, a gente consegue fazer a calibragem dessas doses. Consequentemente, você vai ter muito mais rendimento operacional e muito mais eficiência, consequentemente, ter maior rentabilidade na sua lavoura. O que nós estamos vendo, o que nós conseguimos fazer? Juntar a experiência, o know-how da AgroPrecisium com o imaginamento, ou seja, a AgroPrecisium entra fazendo a leitura da área. Qual é a variabilidade? Onde precisa? Como que eu vou distribuir? Através de alguns parâmetros definidos e estudados já há muito tempo por eles. Nós, da Mora Consultoria, entramos fornecendo os dados das pontas de pulverização da aplicação. O que eu preciso fazer para distribuir essa taxa de aplicação, para distribuir melhor o produto nessa área, nessa determinada área? Então, nós temos curvas pré-determinadas já de muitas das principais pontas de pulverização hoje no mercado. E com essas curvas, sabendo qual o comportamento dessa ponta em cada faixa de pressão, eu consigo calcular, mensurar, previamente, o que vai acontecer quando eu jogar cada faixa de pressão diferente, em cada nível de índice de área folhada. Isso tendo trazido resultados incríveis, fantástico. É algo muito simples, é algo que está ao nosso alcance, já é realidade. Embora tenha com certeza muito o que evoluir, eu tenho a convicção que nós já estamos perdendo tempo. Nós já deveríamos estar fazendo, porque temos as ferramentas necessárias para fazer melhor. Estamos fazendo. E aí E aí